Eduardo Divulgações 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 Amanheci um dia, não me restava um cruzão Chegava em casa com soco, dava outra explosão A mulher pedindo roupa, e os filhos fingindo pão E eu não tinha pra dar, e mal te dá pra ouvir Só para bater balacé Afim, meu favor, morra e macho E um dia minha filhinha, me agarrou pela mão Papai, você me acompanha, para a tua apresentação E me levou à igreja, hoje rei da devoção Me apresentou para o padre, e me fez a compreensão Depois de muitos conselhos, eu charava de emoção Comer a ósia sagrada, minha santa comunhão Da gente é pra caca, tem os deus do coração Nunca mais joguei para, me livre da tentação E senhora, esse é show! Bora balançar, bora balançar! Só um pouco da barra, ó! Afim, meu barrozinho! Churrascaria doce, eu dar cheio, show, hein! Bora balançar, bora balançar! Vou suar, disse assim, o negócio é... Eduardo Divulgações Fui comendo doce, tô na jagalena Toço tava quente, salão, depois dois de dente Traga desse dente, não para de doer Eu vou arrancar e vou mostrar pra você ver Aqui tô de dente na gota serena Aqui tô de dente na gota serena Aqui tô de dente na gota serena Aqui tô de dente, salão, depois da barra, ó! Afim, meu barra, ó! Olha o barra, ó! Eduardo Divulgações Olha aqui, aqui tô de dente na gota serena 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 Eu fico comendo doce, tô na jagalena Toço tava quente, salão, depois dois de dente Traga desse dente, não para de doer Eu vou arrancar e vou mostrar pra você ver Aqui tô de dente na gota serena Aqui tô de dente na gota serena Aqui tô de dente na gota serena Só me assina, guarda e eu puxo, falo, falo Aqui se garante é show Olha o barra, olha o barra, olha o barra Aqui se garante, ó, viveu, porra Olha o barra Eduardo Divulgações Vou voltar o barra, olha o barra Deixa eu falar aí Eu já vi o casazeiro, descer de pé de vaca Eu já vi sou só fonteiro, lá tá passar Eu já vi sou só fonteiro, lá tá passando Do sertão, no caos da sapatão Do rio que ele joga, caminha de marcação E fico nofono, fico nofono, fico nofono Isso, fico nofono, fico nofono E fico nofono, fico nofono Olha a poeira levantando Está bem gritando o conjunto bom E fico nofono, fico nofono Como é que é? Quando a fono, fono, fono Fifo, fono, fono, fono Olha a ponteira lá falando Do carro de vida O conjunto bom Isso! Agora o meu patrão ali é esse Ali é esse sua esposa Vai ter presença Eduardo Divulgações Padeu ou fechado Mas a busca não sabe É o brinque É o barulho É tocado no dia Hoje eu tô sem compás E ninguém ouvir Fala é na rasgada O povo agarrado Sem saber pra onde ir Fifo, fono, fono Fifo, fono, fono, fono Fifo, fono, fono Olha a ponteira lá falando Do carro de vida O conjunto bom Fifo, fono, 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 fono Fifo, fono, fono, fono Fifo, fono, fono, fono Olha a ponteira lá falando Do carro de vida O conjunto bom Isso! Bora, Doutor Pinto Taca o nóis, saca o nóis Bora, Gerson, meu irmão Essa é a moral E aí? E toca a rada Deu o fechado Mas a rada não saia Brincadeira não, minha tocada não tinha Hoje eu tô sem compás E nem que eu vinha Fala é na rasgada O povo agarrado Sem saber pra onde ir Fifo, fono, fono Isso! Fifo, fono, fono Fifo, fono, fono Fifo, fono, fono Olha a ponteira lá falando Do carro de vida O conjunto bom Fifo, fono, fono, fono Fofo, fono, fono Fifo, fono, fono Fifo, fono, fono Fifo, fono, fono Olha a ponteira lá falando Do carro de vida Fofo, fono, 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 fono Fifo, fono, fono Todo dozinho da gira Fonem aí Trinta e sete anos de tradição Para o Miraíba Isso! Quero abraçar Abraçar especial Dona Lourdes Fonso E a turma da César Tá marcando presença Vai, vai Tchê, tchê Isso! Vamos abraçar Forró Para Dona Lourdes Eu disse A droga E me domina Eduardo De Fugações A verdadeira droga De quem sou Não é maconha Nem é cocaína Isso! A droga E me domina Não é droga Que se vende mais Que não é não A vida é delícia Não é maconha Nem é cocaína E me domina E me domina A verdadeira droga E me domina E me domina E me domina E me domina E a heroína E a heroína Só se que Deus cheira Já me desatina E a heroína E a heroína Eu tô malucinado Por essa menina E a heroína E a heroína Só se que Deus cheira Já me desatina E a heroína E a heroína E o meu parceiro É do ar dos divulgações Isso! Vamos dançar Forró Palácio Dozinho da Gia Você Meu está sim Meu copopom Minha foto Não viu rara Sedução Meu está sim Meu copopom Minha foto Alucinação Sou repentino Mas ainda chegou Estou ficando louco Venha me prender Nos seus braços Está minha cura O fim da minha loucura Vou passar em você E a heroína E a heroína Só se que Deus cheira Já me desatina E a heroína E a heroína Eu estou amucinado Por essa menina Minha heroína Minha heroína Só se que Deus cheira Já me desatina Minha heroína O meu parceiro É do cheiro de menina Olha o forró Que se garante ao vivo Ele calcou É pra todo o Brasil Seu menino Vem pra cima Que é sucesso Bota mais uma no forró E vai Vai Isso! Para virar Ima meu patrão Corta aí Dona Lúcia Comenta marcando presença Galera da C.A.Z Isso! Divulgações A minha e a sua esposa Também é barcando presença O rei da laranja E aí? E baby Tem que ser Tem que ver O que eu quero viver Ai! Tem que ser Rebojo O que eu quero saber O quanto tempo Falta para lhe esquecer Quanto vale o bobo Para amar você A minha profissão Suja e vulgar Eu quero O batamento Para me deitar Isso! E sinto Quando você Estranho O meu riso Tem que ser o amor Que dele eu não preciso Eduardo Divulgações O que mais? O que mais? O que mais? Ao vivo O rock se garante O que mais? O que mais? O que mais? Se ao fim, a boca veio feita de panama louca Pegue seu dinheiro e viste a sua roupa Deixe a porta aberta com o fogo saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo E contigo com as amigas que tudo foi mal, mal, mal Nada mais importa de marginal Vamos dançar, favor Vamos dançar Baby, baby, baby Vamos dançar Baby, baby, baby Palácio, churrascaria, dozinho da Gia Isso, para meu patrão Gessa, coxa aí no forró Para Miralima, coxa meu irmão Vou dançar forró Tô tão vindo, tá com nós Galera, maço no forró Galera que provoca essa festa maravilhosa Todo final de semana tem forró Vem, vem, coloquei, cara E tome, forró Galera, maço na pavuna Vai lá, sai Vamos lá, mais uma, seu foneiro, cabrinha Rapaz, eu sou aí, mercado de show Vamos dançar forró Isso, vai, vai Isso, vamos lá, mais uma, forró Para Moneuzinho da Mateira, coxa aí, meu irmão Estou me namorando Eduardo, divulgações Estou me namorando De tanta beleza Estou me namorando De uma negra princesa Me qualou, senador De tanta beleza Ai, ai, ai Essa negra é linda Me deixa louco Só me consome De pouco a pouco E essa negra é linda Me deixa louco Só me consome De pouco a pouco Vamos dar sabor Para Moneuzinho da Mateira, coxa aí, meu irmão Me deixa louco Só me consome De pouco a pouco E essa negra é linda Me deixa louco Só me consome Sucesso do Brasil Vem que o forró que se garante ao vivo É ao vivo Opa, também a forrozeira É legal pra todo o Brasil, seu menino Eita, moçada forrozeira do forró